Música Música Perdido em meus pensamentos Ao observar o firmamento Ao respirar e sentir o ar da vida Encher os meus pulmões Eu digo Obrigado Muito obrigado Senhor Pelo dom da vida Música Para que chorar O que passou Apegado a tristes Ilusões Pois o sonho é real E amanhã renascerá Trazendo luz A iluminar Os nossos corações Música Erga os seus olhos Para o céu Agradeça sempre Ao Senhor Quando muitos choram Sem saber Aonde ir Você tem paz Você tem fé E ainda pode sorrir E ainda pode sorrir Música Quando muitos choram Não deixe morrer Não deixe morrer As emoções Música Onde ontem havia Música Muito amor Música Pois após a tempestade O sol vai brilhar Música E mais uma vez A alegria E o sorriso Vai voltar Música Abra os seus braços Para o amor Música E jamais se esqueça De sonhar Música Música Cuja arte de viver Com esperança Música Pois amanhã Sempre é um novo dia Pra recomeçar Música 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 Hoje a arte de viver Música Música Pois amanhã Sempre é um novo dia Pra recomeçar Abra os seus braços Para o amor E jamais se esqueça De sonhar Use a arte de viver Com esperança Pois amanhã Vem pra um novo dia Pra recomeçar Vem pra um novo dia 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 Vem pra um novo dia